O meu ser entra, o acristo dele, Ele sempre eu serei, ele é o sábio, o mestre só, a ele ouvirei. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser a Ele entrego, servo dele sou. O meu ser entra, o acristo sempre a Ele amarei. Cristo é o pastor celeste, nele me deleitarei. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser a Ele entrego, servo dele sou. O meu ser entra, o acristo perto dele quer estar. Seu poder é infinito para a glória me levar. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser a Ele entrego, servo dele sou. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser a Ele entrego, servo dele sou. O meu ser a Ele entrego, servo dele sou. A minha alma quer contemplar-te. O meu ser a Ele entrego, servo dele então. O meu ser a Ele entrego, servo deucanagem e caça. Amado, oh Jesus Quero servir-te, quero seguir-te. E caminhar contigo na luz És torre forte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegras, Tu me preservas De tudo mal, ó meu Redentor Vá guardando a Tua volta Para subir contigo, ó Deus A todo instante vivo anelante Por contemplar a glória dos céus A minha alma deseja ver Te Sinto por Ti, imenso amor Eu Te adoro, eu Te imploro Faz-me viver contigo, ó Senhor A minha alma deseja ver Te Sinto por Ti, imenso amor Eu Te adoro, eu Te imploro Faz-me viver contigo, ó Senhor Contigo, ó Senhor Ó Senhor, vem visitar-me, calentar a minha fé Eu desejo consagrar-me e alcançar De Te merecer com o Espírito divino Vem Jesus me batizar Aos Teus pés eu me inclino E Te rolos sem cessar Vem Senhor, com Teu dom me consolar Ó Jesus Ó Jesus, és minha sorte És a minha salvação Faz-me firme, faz-me forte Pela Tua Santa Unção Com o Espírito divino Com o Espírito divino Vem Jesus me batizar Vem Jesus me batizar Aos Teus pés eu me inclino E Te rolos sem cessar Ó Vem Senhor, com Teu dom me consolar E ao fim serei ditoso E ao fim serei ditoso Pois contigo estarei No Teu reino glorioso Faz-me firme, com o Espírito divino Vem Jesus me batizar Aos Teus pés eu me inclino E ao fim serei ditoso E ao fim serei ditoso Vem Senhor, com Teu dom me consolar Vem Senhor, com Teu dom me consolar Vem Senhor, com Teu dom me consolar Oh, meu Senhor Vem Senhor, viajou a Ti Até o fim Meus passos que em Teu amor Senhor, és tu, dou para mim Na plenitude eu estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a ti, Senhor, meu rei Veneração, fé e temor Estejam em meu coração E do pecado, ó Senhor Viva-me fora de tua mão Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a ti, Senhor, meu rei As trevas vindos sobre mim Não temerei, pois o esplendor da tua luz Que não tem fim Medial, teu ar, Senhor, meu rei Servindo a ti, Senhor, meu rei Na plenitude eu estarei Ver os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a ti, Senhor, meu rei Senhor, conforta o meu coração E vem livrar-me da aflição A minha suplica, ó Senhor Recebe por grande amor Vem, Jesus, meu consolador Nas angústias também na dor Com teu amor me confortar Vem, nas provas, me libertar Senhor, conforta o meu coração Com tua paz e consolação Com tua paz e consolação Alegremente eu viverei Louvor a ti cantarei Vem, Jesus, meu consolador Com tua paz e consolação Nas angústias também na dor Com teu amor me confortar Vem, nas provas, me libertar Senhor, conforta o meu coração Com teu amor me conforto Com teu amor a celeste unção Meu refrigério eu sentirei Ó meu Senhor e meu rei Vem, Jesus, meu consolador Nas angústias também na dor Nas angústias também na dor Com teu amor me confortar Vem, nas provas, me libertar Vem, Jesus, meu consolador Nas angústias também na dor Nas angústias também na dor Com teu amor me confortar Vem, nas provas, me libertar Ó Senhor, tu me conheces Tu conheces meu viver Eu também Meu pensamento Não te posso esconder Onde quer que eu esteja Teu espírito está Tua mão em toda parte Sempre me alcançará Com meus olhos não te vejo Mas eu sinto teu amor Tu me cercas de contínuo Ó eterno Criador Nem as trevas me ocultam Nos sublimes olhos teus Pois a noite é como o dia Para ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Pelo teu poder, Senhor Meu desejo Meu desejo Eu ser sincero E andar em teu temor Onde quer que eu esteja Teu espírito está Ó Senhor, tu me conheces Deus além de ti não há Onde quer que eu esteja Onde quer que eu esteja Teu espírito está Ó Senhor, tu me conheces Deus além de ti não há Deus além de ti não há Na minha nome A minha nome Sempre firmes devemos lutar Pela graça que nós recebemos Poderíamos, monstros, lhe dar Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Vestiremos de Deus armaduras Para o nosso inimigo enfrentar A palavra de Deus santa e pura Nos fará a vitória alcançar Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Finalmente diremos unidos Combatemos, guardamos a fé Na presença de Deus reúnidos Ou veremos o nosso Senhor Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso Senhor Seguiremos o nosso Senhor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor O nosso Senhor O nosso Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Senhor, meu grande Rei, és minha porção, és meu cartão. Bem-aventurado sou, tu és minha porção, imenso e puro é teu amor, Meu Salvador Jesus, estás em meu coração, Senhor, por ti vivo na luz. És minha porção, és meu cartão. Bem-aventurado sou, tu és minha porção. Sublime é sorte, decoube a mim por ti, ó meu Senhor. Pois vida eterna terei ao fim, no teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão. Bem-aventurado sou, tu és minha porção. És minha porção, és o meu galardão. Bem-aventurado sou, tu és minha porção. É bom louvar ao Cristo. Rentei a dor, alçar a voz em louvor. Contar as suas obras e lembrar seu grande amor. Render-lhe santo culto, sincera adoração É bom perante Ele andar em retidão Fies adoradores, louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores, louvai ao Criador Sinceramente exaltai o santo nome de Deus Cantai alegremente ao Senhor que habita nos céus O coração e a mente ao grande Deus elevai Ó Filhos do Eterno, ao Pai glorificai Fies adoradores, louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores, louvai ao Criador Com humildade, ó irmãos, apresentai-vos a Deus Andai na santidade, que convém a todos os seus Com toda a vossa vida Honrai a quem vos amou Aquele que do alto a salvação mandou Fies adoradores, louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores, louvai ao Criador Fies adoradores, louvai ao Criador Fies adoradores, louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores Louva ao Criador Se muitos soubessem que paz ser igual Tem quem o perdão alcançou Por fé buscariam a graça eternal Iriam a Deus que os amou A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem que grande amor Desfrutam os santos de Deus Iriam a Cristo Jesus O Senhor teriam herança nos céus A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem a glória Que há no reino de glória e luz Que há no reino que vamos herdar Creriam em glória e luz Creriam em Cristo Que vida nos dá Iriam em glória e luz Iriam o mal rejeitar A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus Que veio por Cristo Jesus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz A graça inefável de glória e luz Que veio por Cristo Jesus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Minha alma em grande é Se é o meu salvador Que para mim atentou Meu espírito sente o grande amor De Deus que me perdoa Redimida por seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue apreciou Sou redentor Pagou os pecados meus Só dentro de mim Só dentro de mim Deus me concedeu Jesus O meu salvador O meu salvador Dente comção Deu-me a liberdade Deu-me a liberdade Que para servir A Deus com sincero amor Cristo conviteu o meu coração Com o seu eterno poder E as trevas do mar também dissipou Agora eu posso ver Pela luz da palavra sinto, Senhor Que com amor me conduz Forças receberei Virtude, sábio e fé no Senhor Jesus Finalmente eu entrarei lá nos céus Para ver a face de Deus Oh, que felicidade De Cristo perdeu Pois vou habitar nos céus Muitos por fé aceitaram Jesus E alcançaram salvação O pecador que recebe A luz tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Muitos já trilham a senda do bem Sobre o mal vão triunfar Deve juntar Deve juntar até a eles Também sem tardar Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Meus cidadãos Ouem a unidade Ou não receita Desobor o redentor Que te quer salvar Muitos aguardam a vida eternal Para descansar nos céus Crê em Jesus, o amigo leal Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, o amigo sem par Ou não receites o bom retentor Quem te quer salvar? Quem te quer salvar? Quem te quer salvar? O meu socorro Vem do Senhor Que é do universo O Criador Tudo se move Por seu poder Sempre por Ele E nem vencer É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tos que nejam Não deixará Teu É vacilar Nas lutas que tens Enfrentar Em todo o tempo Ando com Deus Que me promete Vida nos céus Se eu for humilde Se eu for humilde Me guardará Para a glória Me levará É Deus quem guarda É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tos que nejam Não deixará Não deixará Teu Pé vacilar Nas lutas que tens Vem enfrentar Eu glorifico Ao Criador Por ter mandado O Salvador Para me dar fé Vida e perdão Vida e perdão Vida e perdão E no seu reino Oh, Galvão É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tos que nejam Nem tos que nejam Não deixará Teu Pé vacilar Nas lutas que tens Vem enfrentar Vida e perdão Seguindo ... Meditat Vida e perdão É Deus quem guarda Se affecting Não добa Esque upgraded E Ouvi-se em toda parte anunciar Já é chegado o reino de amor Cristo é potente para salvar E dar a vida ao pecador Sua trombeta ao escutar O evangelho do Salvador Vossos ouvintos ou inclinar As sãs palavras do Criador Os mensageiros do Redentor As boas novas fazem ouvir Novas de paz, de vida e de amor De um feliz eterno por vir Sua trombeta ao escutar O evangelho do Salvador Vossos ouvintos ou inclinar As sãs palavras do Criador Nesta mensagem Bem-vinda De Deus É manifesta Ao pecador Que para todos a salvação Vinde aceitá-la do Salvador Sua trombeta ao escutar O evangelho do Salvador O evangelho do Salvador Vossos ouvintos ou inclinar As sãs palavras do Criador Deus nos guarde em seu santo amor O seu nome louvaremos O seu nome louvaremos Onde quer que nos achemos Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar Jesus Estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos Nós reinaremos Que perfeita e santa A união Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro em breve terminada Deus nos guarde em santificação Deus nos guarde em santificação Junto aos santos nós reinaremos, que perfeita e santa união. Deus nos guarde como a sol, a paz para em comunhão vivermos e ao fim perfeito sermos. Deus nos guarde como a sol, a paz. Ao voltar, Jesus, estaremos, livres de qualquer condenação. Junto aos santos nós reinaremos, que perfeita e santa união. E ao voltar, Jesus, estaremos, livres de qualquer condenação. Junto aos santos nós reinaremos, que perfeita e santa união. O Senhor Jesus passava e com Ele a multidão. Eis com o cego, junto ao caminho, esperava por compaixão. Eu vim do que cê falava, sobre o nome de Jesus. Jesus levantou-se e foi ao mestre para receber a luz. A palavra virtuosa, tão esperada, escutou. A visão, a visão lhe foi restaurada e por fé também se salvou. Libertado por Jesus Cristo, dava glória ao grande Deus. Jesus exaltou-se e exaltou o mestre divino e seguiu os pazos seus. Jesus Cristo é o mesmo, entre os fiéis também está. E quem crê verá sua glória, seu favor por certo terá. Ele é a luz preciosa que dos céus Deus enviou. Quem em trevas se encontrava essa luz iluminou. E quem crê verá sua glória, seu favor por certo terá.